Ok, pessoal, estou aqui no meu aplicativo da CCS Bank, eu vou aqui agora nos pontos, que são os pontos átomos, cadê, cadê? Aqui. Perfeito, eu tenho esse tipo de saldo aqui, no átomos, eu quero fazer o que? Aqui em baixo, mais ou menos no meu está escrito aqui, trocar os pontos, eu vou clicar aqui em trocar pontos. Ok, produtos, vamos ver a categoria, celulares, game, jogos, TV, eletrônicos, vamos procurar aqui, mercado, moeda, passagens aéreas, mas eu quero, cadê? Nossa, está longe, né? Câmera, patch, transferência de milhas, nossa, é o último. Transferência de milhas, para onde eu quero transferir as milhas, tendo a possibilidade de ela tampar, tudo azul, mais tapo, mais engol, como mostrei, vamos fazer para lá, tudo azul. Ok, tem todas as regras aqui, né? Tem todos os pontos aqui, quantos eu quero transferir, eu quero transferir, vou colocar aqui 30 mil pontos, 30, exatamente 30 mil, ok. Viu? Aqui a vantagem, respeito, não sei se é banco, respeito a outros programas, que geralmente tem também a transferência, que tem que ser de mil em mil, não, aqui eu posso transferir de 100 em 100, mas eu vou transferir 30 mil certinho. Nossa, por que me mexi, não sei? Ah, está difícil achar o... Aqui, não consigo acertar os 30 mil pontos, meu Deus. Aqui, 30 mil, ok. Eu já fiz o cadastro, lá na TudoAzul, perfeito. Então, eu vou clicar aqui em resgatar pontos. Programa selecionado, TudoAzul, um resumo general, né? Vão confirmando, resgatar. Pedido da compra, para finalizar, você confirma, confirma. Recebemos seus pedidos, ok? Aí agora tem que só esperar. Ó, já recebi, já recebi aqui, né? Um e-mail da CCCS Bank, de confirmação. Então, é só esperar. Aí agora não tem que fazer mais nada. Tem que só esperar. Quando vocês transferem, tem um tempo certo, né? Alguns dias úteis para transferir os pontos. Quando vocês participam de alguma promoção, vai ter, finalmente, mais dias a partir do fim da promoção, para a entrega dos pontos bônus. Então, não se preocupe, não fique com pressa, tem que esperar mesmo. E é só isso por hoje. E é só isso por hoje.